Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, hoje vamos falar um pouco do mercado cripto que derreteu, mas já subiu novamente, possivelmente por conta da situação da Binance com a SEC que está nos holofotes e ocorreu um saque em massa da Binance e quero falar um pouco da mineração, ASICs e FPGAs estão sendo cada vez mais fomentadas para os mais diversos algoritmos de mineração. Galera, começando aqui com o gráfico do Bitcoin através do CoinMarketCap, nos últimos 4 dias o Bitcoin saiu lá da casa dos 27.300 dólares, chegou a cair lá no vale na casa dos 25.400, 450 dólares e subiu novamente lá para a casa dos 27, deu uma corrigida e atualmente está cotado em 26.300 dólares. E as demais criptomoedas estão seguindo o líder, ou seja, algumas corrigindo muito e outras corrigindo pouco e outras já recuperando um pouco a posição que estava. Vale destacar que nós temos uma exceção grande aqui para a criptomoeda BNB, um token da Binance que nas últimas 24 horas está caindo 7,74%, uma queda bem significativa, até porque muita gente acabou sacando valores da Binance por conta da situação que está acontecendo com a SEC. A Binance basicamente está sendo sufocada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos mediante um processo. Muitos que estavam com saldo na Binance por conta do medo ou receio já estão realizando saques significativos, milhões e milhões. E isso não é algo tão positivo para a Binance, já que vai reduzindo a sua liquidez, ou seja, vai perdendo volume dentro da exchange. A SEC chegou a entrar com um processo com ordens de restrição para a Binance, pedindo congelamento de ativos, repartição de dinheiro fit, de moeda estatal, que no caso está na Binance, e de criptomoedas mantidas por clientes dos Estados Unidos na corretora e diversas outras exigências. E cara, a SEC quer ter retorno financeiro com este mercado, já que tivemos uma quebra massiva de bancos nos Estados Unidos e no mundo, uma impressão em massa de moeda estatal, o pessoal está atirando para tudo que é lado, ou seja, quanto mais eles captarem dinheiro, captarem recursos, melhor. Então esses discursos que a SEC está promovendo, falando que tudo é para a proteção do cliente, que a Binance quebrou alguns regulamentos e tudo mais, na minha opinião basicamente é para mascarar impostos e encargos o mais rápido possível que eles estão querendo cobrar. E infelizmente com medo barra receio, muitos investidores liquidaram suas posições em criptomoedas, visando até prevenir, mitigar quedas no mercado. Dependendo do desenrolar futuro, até pode acentuar mais essa queda, nós não sabemos. Uma coisa é, notícias, acontecimentos, fatos, sempre impactaram o mercado de renda variável como um todo. O índice do sentimento de medo e ganância em relação ao mercado cripto, que ontem estava em medo, já subiu para neutro novamente. Então os investidores ainda estão, digamos, esperando. Inclusive pessoal, a Binance já eliminou 100 pares de negociação de criptos nos Estados Unidos, o que nos indica que ela está cedendo as pressões dos reguladores da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. E aqui estão os pares que estão sendo removidos. Agora em meio a toda essa situação aí do mercado em queda, tivemos algumas criptomoedas de mineração se destacando positivamente. Como por exemplo aqui, Neoxa movimentando 194 mil dólares, subindo nas últimas 24 horas quase 30%. Key Blockchain subindo um pouquinho também. Olha a Dynex subindo 12% nas últimas 24 horas, movimentando 654 mil dólares. Tivemos a Eternity, Radiante também, subindo 5%, ou seja, várias criptomoedas subiram de forma significativa logo após a queda que elas tiveram. Agora uma criptomoeda que eu quero destacar hoje é a Radiante. Essa moeda, pessoal, ela trabalha no algoritmo SHA-512-256D, um algoritmo bem eficiente para com as placas de vídeo. Onde nós conseguimos, por exemplo, produzir um bom hash rate a um consumo energético ali interessante, né? E com as temperaturas, tanto da memória quanto da GPU da placa de vídeo, bem fria. Até porque esse algoritmo da Radiante, ele acaba puxando um pouco mais dos cores das placas de vídeo. Mas o que eu quero falar desse algoritmo é que apesar dele ser um bom algo para mineração por placas de vídeo, e apesar da Radiante hoje ser a sétima criptomoeda mais minerada pelo sistema do HiveOS, com aproximadamente 5% de todos os mineradores, o seu algoritmo SHA-512-256D é amigável com ASICs e FPGAs. Ou seja, se um dia uma fabricante de ASIC quiser, pode estar produzindo uma máquina específica de mineração para essa criptomoeda e para esse algoritmo. Porque eles não têm nenhuma barreira para isso quanto aos desenvolvedores desse projeto. Eles não irão atualizar de modo a inviabilizar a ocorrência de ASICs nesse algoritmo. Já que eles deixam, inclusive, isso aí bem claro no seu site oficial, no seu roadmap, no seu white paper. E infelizmente, por conta dessa amizade com FPGAs e ASICs, nós estamos vendo produção de FPGAs que conseguem minerar a criptomoeda Radiante. E FPGAs, diferentemente de ASICs, elas ainda podem ser utilizadas para mais de um algoritmo, que é o que está acontecendo, por exemplo, com essa Multiminer M2, que pode ser utilizada para vários algoritmos. O Robustminer, youtuber da gringa, ele chegou a fazer um vídeo sobre essa FPGA, inclusive, eu acredito que ele comprou essa FPGA. E nesse vídeo, eles pôs alguns dados que ela pode minerar, por exemplo, o algoritmo CarriviHash da Caspa, Blake3, especificamente a criptomoeda Ironfish, e também pode minerar o algoritmo SHA-512-256D da Radiante. Ali para baixo, eles também falam da Digibyte. Ou seja, essa máquina vai abocanhar pelo menos 3 criptomoedas de mineração por GPU que nós temos hoje. A Ironfish Caspa Radiante. E dependendo das atualizações de firmware, pode abocanhar ainda mais criptomoedas. Eu coloquei aqui na calculadora do Atomine, na criptomoeda Radiante, e coloquei as estatísticas dessa FPGA, essa Multiminer M2. E atualmente, ela estaria fazendo pelo menos 3.55 dólares por dia no bruto, a um custo energético de 3.78 dólares. Ou seja, ela estaria gerando um prejuízo. Na Ironfish é a mesma coisa. Ela estaria projetando 2.7 dólares por dia, a um custo de 3.78 dólares por dia, um custo energético. Então também estaria gerando prejuízo. Na Caspa eu nem vou calcular, porque nós já temos ASICs que já são específicas para mineração de Caspa, e muito mais eficientes. Então não faria sentido nós calcularmos a rentabilidade dessa FPGA para contra uma ASIC de Caspa que nós temos aí, que são bem mais eficientes. Mas por que eu estou mostrando isso? Sendo que essa FPGA não está rendendo nada. Na verdade, está dando prejuízo para quem tem custo energético. Galera, eu estou mostrando porque eu quero entrar em uma linha de raciocínio com vocês. Essa FPGA, ela produz mais que a placa de vídeo mais potente que nós temos hoje no mercado, a RTX 4090. A RTX 4090, ela faz, por exemplo, na Radiante, 3.3 GHz por segundo, a um custo de 267 watts. E essa FPGA, ela faz 12 GHz por segundo, a um custo de 1050 watts. Em proporção, a placa de vídeo ganharia com certeza. Até porque 4 RTX 4090 fariam 13.2 GHz por segundo, consumindo 1068 watts, mais o consumo da infraestrutura. Ou seja, estaria produzindo mais do que essa FPGA. Mas, nós temos que considerar uma coisa. Diferentemente da FPGA, que o pessoal pode melhorar o equipamento, otimizar a tecnologia e relançar um bem mais eficiente, às vezes totalmente desproporcional com o que nós temos no mercado, a placa de vídeo não tem como fazer isso. Para aumentar o hashrate da placa de vídeo, nós dependemos de overclocks, de melhoria de eficiência dos programas de mineração, ou até do lançamento de novas placas de vídeo pelas fabricantes. Só que nem sempre essas novas placas de vídeo, elas se traduzem em um salto muito grande em questão de eficiência na mineração. Com isso, eu, por exemplo, posso chegar a uma conclusão, né? Isso mais uma opinião minha. Onde tem dinheiro, vai ter gente querendo ganhar. Nem que precise tirar aí a água de pedra. Então, a possibilidade de que cada vez teremos mais lançamentos de FPGAs e ASICs é muito alta, já que se feiam em tese os equipamentos mais eficientes para mineração hoje. Hoje, criptomoedas, por exemplo, como o Novo, Dinex Coin, Radiant, Iron Fist, OC Protocol, Alephium, e outras em alguns algoritmos aí que permitem FPGAs e ASICs, na minha opinião, com o tempo poderão deixar de ser viáveis para placas de vídeo, por conta da fabricação desses equipamentos. Então, pode ser que futuramente a mineração por placas de vídeo se restringe a bastante a algoritmos que sejam, digamos ali, ASIC resistentes e não amigáveis com ASICs. Claro que nós temos muitos fatores a considerar aí também para isso, né? Não é simplesmente lá o pessoal falar, ah, vamos criar uma ASIC e se criou. Não, tem que ser, digamos, interessante para fabricantes, senão eles não fabricam. Assim como a fabricação de uma FPGA. Para quem está trabalhando em cima do projeto, tem que valer a pena, senão eles não vão lançar uma coisa, né, para não rentabilizar. Mas na linha de raciocínio que eu estava falando ali na questão de eficiência, por exemplo, se eu olhar aqui a produção de algumas placas de vídeo em determinados algoritmos e criptomoedas, vemos que a nova geração, às vezes, não ultrapassa tanto a sua anterior, em questão de produção, hash rate, ou seja, para mineração. Olha, por exemplo, a Flux. Uma RTX 4090, ela estaria fazendo 144 sols. E uma 3090, 125 sols. Não é uma diferença tão significativa. Lembrando que a Flux, ela está no algoritmo que é ASIC resistente. E essa situação acontece também nas outras GPUs. O mesmo vale para a questão da eficiência das placas de vídeo, né, para quem tem despesas, né, com consumo energético. Lógico que temos alguns algoritmos que se beneficiam de outros fatores, como a quantidade de memória VRAM, como o caso aí da criptomoeda Dynex Coin no algoritmo Dynex Solve. Mas mesmo assim, notem que a produção de uma RTX 4090 não é tão maior que uma 3090. Agora nós temos alguns algoritmos de criptomoedas que se beneficiam e muito de novas tecnologias, como é o caso do meme hash aí da criptomoeda PepPol. Olha a diferença de produção. Uma RTX 4090 estaria fazendo 201 MHz por segundo. Já a 3090, 63 MHz por segundo. Ou seja, esse algoritmo aqui meme hash da criptomoeda PepPol realmente se beneficiou com o lançamento de novas placas de vídeo. Mas isso aí não é algo generalizado para todos os algoritmos, né. Alguns algoritmos se beneficiam mais que outros e outros já não tem tanto benefício assim. Então por conta de todos esses fatores que eu comentei, eu acredito que FPGAs e ESCAs serão muito mais cobiçadas daqui pra frente. Assim também como a mineração por outras formas. Por exemplo, se vocês olharem mineração por processador, anda bem mais fomentada, tanto no Brasil quanto na gringa. Assim como a mineração por FPGAs e ESCAs também. No Brasil e na gringa o pessoal está se movimentando mais, né, para se atualizar, para manter-se no sistema do Proof of Work. Tem um artigo que foi postado pelo time da Caspa, que eu achei muito interessante. E logo que foram lançadas as ESCAs aí para o algoritmo CarvHash, eles postaram esse artigo. Eu vou deixar até o link dele na descrição aí pra quem quiser ler. Mas neste artigo tem um trecho que fala o seguinte. As ESCAs são consideradas o destino final das criptomoedas no Proof of Work, ou seja, na prova de trabalho. E tentar criar algoritmos ESC resistentes só atrasa o inevitável, porque o hardware especializado acaba superando outros métodos de mineração. Ou seja, uma ESC é bem mais eficiente que uma placa de vídeo, né, porque é uma máquina específica somente para aquilo, somente para aquele algoritmo. Eles deixam aqui basicamente um dossiê falando das melhorias do uso da ESC e das pioras também, o que que impactaria uma ESC em uma rede. Mas este artigo, ele mostrou que para o time da Caspa, ESCs, elas são importantes e serão benéficos para o seu projeto. E também é positivo para outros projetos que trabalhem com ESCs futuramente. Eu particularmente não concordo aí 100% com essa afirmação deles. Eu tenho uma opinião diferente, principalmente por conta da centralização da rede, no momento que a gente coloca ESC demais, mas aí vai de cada um. Mas infelizmente acredito que criptomoedas amigáveis com ESCs futuramente terão elas na rede, assim como mais FPGAs. É que nem eu falei, onde tem dinheiro rolando, vai ter fabricantes, vai ter programadores, entusiastas, investidores, empresas, enfim. Vai ter gente querendo se beneficiar de alguma forma e aproveitar disso. E digo mais, se nós pensarmos que hoje, diariamente, nós temos aqui uma emissão das 80 principais criptomoedas de 1.2 a 1.3 milhões de dólares, isso diário, e considerar que 20% a 30% desse valor, ou seja, cerca de 300 mil dólares, é proveniente da caspa que já tem ESCs em sua rede, podemos concluir que para placas de vídeo, por enquanto, o prognóstico não é muito bom. Galera, antes de eu finalizar o vídeo, saiu uma atualização do Team Redminer, adicionando o suporte de algumas FPGAs na Ironfish, uma criptomoeda no algoritmo E-Blake 3. O RedpandaMining, youtuber da gringa, ele até mostrou, né? A FPGA, aparentemente, é o modelo Tool TH53M, e ele mostrou a performance dela aqui. Notem que ela estaria produzindo 65 GHz por segundo, consumindo, em média, 128 watts, né? Cada board aí da FPGA. Se colocarmos isso na calculadora do Atomine, veremos que ela estaria fazendo em torno de 9400 de dólares por dia no bruto. Tirando a energia, ainda estaria no lucro, muito provavelmente, né? Porque é um equipamento um pouco mais eficiente, e já é mais eficiente, por exemplo, que uma placa de vídeo, em questão de produção de hash por watt. Agora, lógico que isso aí não vale pra quem não tem gasto com consumo energético, né? Pra quem tem energia renovável e por aí vai. Outra FPGA que vale destacar é a E300, que foi lançada para mineração da caspa, e ela também está atualizando o seu firmware para mineração da Ironfish, aí, né? É essa FPGA aqui. Até é justificável, né? Já que foram lançadas ASICs extremamente potentes para a caspa, e essa daqui com o tempo se tornaria um peso de metal. Logo, essas atualizações vieram pra dar uma sobrevida, basicamente, pra essa máquina. Lembrando que isso mostra que esses algoritmos Blake3, entre outros, são flexíveis, né? Mais uma vez falando, ele pode ser mais amigável com ASICs. E, galera, quando eu falo amigável, é que o algoritmo não faz questão nenhuma, né? Digamos, de bloquear o acesso a ASICs à sua rede, tá? Basicamente é isso. Agora, se tu olhar lá, algoritmo CalPool, algoritmo ZHash, alguns outros algoritmos, eles fazem questão de não ter ASIC em sua rede. Ou seja, se precisar atualizar o protocolo pra não ter ASIC, eles vão atualizar. Mas e agora, pessoal? A mineração vai mudar? Vai melhorar? Eu, particularmente, sou bem otimista quanto a isso. Eu ainda acredito que possa melhorar esse cenário, que teremos novos projetos, teremos mais capital neste mercado, que trabalha em ciclos. E o ciclo atual é de baixa, não adianta. Acredito também que teremos outros empregos para as GPUs, que já existem até, né? Por exemplo, GPUs sendo empregada para inteligência artificial, emulação, renderização e por aí vai. Contudo, não é um emprego tão específico, né? Em formato de rig de mineração. Então, acredito que com o tempo teremos algo mais viável para os mineradores com múltiplas GPUs em uma rig. Enfim, deixar mais fácil de fazer acontecer. Só que eu também gosto de ser realista. Não é algo da noite para o dia, né? E nem garantido. Particularmente, que nem em 2021, eu acho difícil devermos. Naquela época, a mineração era mais dark, menos conhecida. Hoje, já está amplamente divulgada e muita gente sabe que dá e está ganhando dinheiro com isso, mesmo na baixa. Tudo dependendo aí, né? Dos custos, paciência, resiliência e por aí vai. Mas, em resumo, o mercado de mineração de criptomoedas está ficando cada vez mais inteligente, mais profissional. Principalmente para quem quer ter uma rentabilidade positiva. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Tamo junto, sucesso e bora para cima. Como sempre, modo do Slayer, hoje, está no modo insano. No nível insano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.